A NICE Não sei qual eu ter segredo Às vezes tenho medo De me afastar Ficar sem te tocar Quando estamos juntos Posso imaginar Um futuro seguro pra mim E quando penso em ti Viro do avesso Então percebi Que nem a morte me vai tirar de ti Somos um só Uma prova de amor Inseparáveis Podem vir milhões de problemas pra te deixar As minhas amigas dizem sempre para te largar Mas é só do teu lado, do teu lado É só do teu lado que eu quero estar Nosso amor é leve, gostoso Te cuido, te desejo Tens tudo perfeito Todos os dias me entrego Quem te perdeu só vai sofrer Isso mesmo é que é mulher Vives em mim E quando penso em ti Viro do avesso Não percebi Que nem a morte me vai tirar de ti Somos um só Uma prova de amor Inseparáveis Podem vir milhões de problemas para te deixar Os meus amigos criam mentiras para te largar Mas é só do teu lado, do teu lado É só do teu lado que eu quero estar Eu escolhi-te a ti e mais ninguém Foi só em ti que me encontrei Ah, 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 ah É só do teu lado que eu quero estar Podem vir milhões de problemas para te deixar As minhas amigas criam mentiras para te largar Mas é só do teu lado Do teu lado Do teu lado Que eu vou estar I just wanna treat you better I just wanna see you better